Olá, seja bem-vindo, Sérgio, seja bem-vinda, Heloísa, nossa, deu uma aflição que minha internet não tava conectando, eu falei, agora? Não é possível que não vai, de vez em quando a internet cai, mas deu certo. Boa tarde, Heloísa, tudo bem? Tá dando pra ver bem o tapetinho lá atrás, né? Sejam muito bem-vindos. Esperar só mais um segundinho, ver se você quiser começar a aula num banco, numa cadeira, seja bem-vindo, Padua, Valmi, sejam muito bem-vindos. Oi, Magda, que bom ver você aqui. Então, você pode começar a aula sentado, numa cadeira, num banco, do jeito que for mais confortável pra você, ou encostar a coluna na parede, porque aos poucos você vai se habituando a ficar sentado, vai se habituando com a postura, tem que segurar a gata que se ela derruba o tripé e o corpo vai se fortalecendo. Eu vou tirar os comentários e vamos começar. Eu tô encolocado... Ai, não vai no tripé. Eu tenho colocado uma almofada, que aí ele tá vendo a almofadinha lá atrás, ela é estreitinha e, dessa forma, o quadril sobe um pouco e a coluna fica alongada. Tô tirando os comentários e vamos começar. Vamos lá, tá dando pra ver o tapetinho direitinho, né? Tá. Então, a gente... Você encontra, agora, uma postura que te traga um pouquinho de conforto pra coluna, mantendo a coluna alongada. Fechando os olhos. Faz uma respiração longa e profunda pelas narinas. Observe como você se sente agora, como está o seu corpo. Talvez algum desconforto, alguma dor, algum mal-estar. Ou não, ou está tudo bem. Apenas observe, sem julgamentos. Deixe o seu corpo respirar um pouco sozinho. Vamos trazendo a atenção, o movimento que a respiração provoca no nosso corpo. Talvez você sinta mover o seu peito um pouquinho, talvez o abdômen. O modo como respiramos mostra muito claramente como estão as nossas emoções e a nossa mente. Se a gente estiver respirando só aqui no alto, no peito, uma respiração um pouco, assim, mais curta, com muita ansiedade, angústia, muita expectativa pelo que virá. Talvez medo também, insegurança. E o mesmo acontece quando você traz uma respiração longa e profunda, você vai alterando esse seu padrão vibratório. Então, mesmo que você esteja muito agitado, com muita agitação mental, muitas emoções, muita turbulência emocional, respirando bem longo e profundo, você altera esse padrão e vai vindo para esse estado de paz, de equilíbrio. Vamos começar inspirando, empurrando o umbigo para fora, como se você estivesse enchendo um balão. Você vai crescendo o abdômen. Você sente crescer também um pouco as costelas, o peito. Segura um pouquinho de ar nos pulmões. Somente pelas narinas. Expira, fazendo um movimento contrário, descendo o peito, as costelas, o abdômen vai lá para dentro, o umbigo lá nas costas. Sem ar nos pulmões, você contrai os espintas. É como se você fosse segurar o xixi, puxa o ar do pélvico um pouquinho para o alto, sustenta um pouquinho só. Eu sei que não é fácil. Aos poucos, vamos reconhecendo a nossa musculatura. Solta e recomeça. Inspira, estufa o abdômen, as costelas e o peito. Você não está fazendo esse movimento para a coluna, de crescer, de arredondar a coluna. A coluna está parada e é só aqui que está mexendo a barriga, as costelas e o peito. Retém o ar e depois expira, levando o umbigo lá nas costas, mantendo a coluna direta. Puxa o ar do pélvico. E solta e relaxa. Deixa o seu corpo respirar sozinho um pouco. Às vezes, dá um pouco de angústia, achando que está respirando errado, que não está certo, que não está acompanhando. Não se preocupe. Aos poucos, nós vamos interiorizando essa percepção. E vamos percebendo a respiração, preenchendo todo o nosso toque. Nós vamos agora mover também a cabeça. Inspira, levando o queixo, estufando o abdômen, as costelas e o peito. Leva a ponta da língua lá no céu da boca. Fazendo uma leve pressão no palato mole. Segura com o ar nos pulmões. Expira, sudando o umbigo e você vai trazer o queixo na garganta, não no peito, na garganta. Leva o umbigo lá nas costas e o queixo vem na garganta. Puxa o suor do pélvico, ativa a musculatura interna. Inspira, estufa o abdômen, as costelas e o peito. Elevando o queixo, os ombros estão longe das orelhas. Leva a língua lá no céu da boca. Expira. Vai trazendo o queixo na garganta, lá na glória. Suba o umbigo, a coluna continua reta. Só mais uma. Inspira, estufa o abdômen, as costelas, o peito. Leva o queixo sem machucar o seu corpo. Expira, vai trazendo o queixo na garganta. Suba o umbigo lá nas costas. Puxa o suor do pélvico. E solta. Deixa o seu corpo respirar um pouco sozinho. Nós vamos agora subir os ombros das orelhas, inspirando, enchendo todo o peito e depois soltar o ar pela boca de uma vez e soltando os ombros. Inspira. Solta. Ai, a gata assustou, coitada. Inspira. Mais uma. Inspira. Deixa o seu corpo respirar sozinho e se observa mais uma vez. Larga as mãos, unidas ao coração. Os polegares juntos, fazendo uma leve pressão no centro do externo. Vamos juntos, entoar o mantra OM. Inspira. Que possamos cumprir com os propósitos do nosso coração. Fortalecendo aquilo que sustenta os nossos passos nessa caminhada. Fortalecendo a nossa capacidade de amar a nós mesmos e ao outro sem julgamentos. Demarecendo por mais tempo em paz, mesmo diante da atitude do outro ou das circunstâncias. Trazendo luz aos nossos pensamentos e emoções. Lucidez e clareza às nossas escolhas. Vamos integrando mente e coração. Corpo, espírito e espírito inverso. Participando do fluxo energético da vida. Incline a mente em direção ao coração. Namastê. Você que chegou depois, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Não força, não machuca o seu corpo. Às vezes um comando não serve para você e está tudo bem. Vamos para quatro apoios. Deixa eu só abrir para a cara sair, que aí fica mais tranquilo. Pronto. Vamos para quatro apoios. Unhos na altura dos ombros. Dedos nas mãos bem afastados. Pernas afastadas na largura dos quadris. Inspira, leva o quadril. Empurra o chão, leva o queixo. Afasta os ombros das orelhas. Ganha espaços. Olha lá no espaço entre a sobrancelha. Expira, expira, traz o cóccix para dentro. Arredonda a coluna, suba comigo nas costas e o queixo vai em direção ao peito. Inspira, expira, 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 movendo o seu corpo com a respiração, trazendo mobilidade para a sua coluna. Se você fica muito tempo sentado, numa mesma postura, isso aqui ajuda muito. Respira, expira. Respira, expira, dissolver dores lá na lombar. Respira bem longo e bem profundo. Na próxima expiração, traz o queixo no peito, sucumbindo, empurra o chão Desce o quadril lá dos calcanhares, ponta dos dedos das mãos no chão Pressiona, empurra, traz o queixo para dentro, solta a cabeça Inspira, cresce, elevando o queixo, desce os ombros O quadril está lá atrás Expira, sucumbindo, arredonda a coluna e o queixo vai para dentro, puxa o sol do pélvico Contraia a musculatura interna Inspira, desce os ombros, alarga o queixo Expira, suga, contraia, arredonda a coluna, sustenta um pouquinho Devagar, vem escorregando com as mãos Senta nos calcanhares das suas ombros Eu sei que não é fácil sentar nos calcanhares Você vai afastar um pouco mais os seus joelhos e aproximar os pés Só um pouco, que nós vamos fazer isso Entrelaça os dedos das mãos, alongando os indicadores Alonga os braços, queixo para dentro Isso é o mudra Mudra da deusa Kali, trazendo a força do feminino A cura interna Vamos acolhendo os nossos ciclos Você vai empurrar os dedos para o chão Afastando os braços um pouquinho de você Crescendo lá na frente Traz o queixo para dentro Suga o ombico Puxa o sol do pélvico Você vai arredondando a coluna Puxa toda a musculatura Inspira, leva os braços Eleva o queixo, ela lava as suas mãos Esfreguiça, ganha espaços aqui Sustenta um pouquinho Empina um pouquinho atrás Se for possível Você vai puxar o ombico novamente Vai subir o quadril Se for possível para você Empurrando a pélvica à frente Sustenta, respira Solta as suas mãos Diga as palmas para baixo Vai descendo Continua olhando lá para o teto Não deixe a cabeça solta Entrelaça os dedos das mãos Puxa os ombros para longe de você Alonga os braços lá atrás Puxa o ombico e puxa o asfalho pélvico Ativa a musculatura Respira Inspira Expira Vai descendo o quadril Vai inclinando o seu tronco à frente Devagar Você vai descer o queixo em direção ao chão Devagar Depois a testa E sobra os braços O que for possível agora Vai voltando Subindo o seu tronco Solta os ombros Solta e relaxa Apóia as duas mãos no chão Afasta as pernas na largura dos quadris Flexiona os dedos dos pés Punhos na altura dos ombros Você esparra os dedos para proteger as suas articulações Flexiona os dedos dos pés Empurra o chão e sobra os quadris Passa a cabeça por entre os braços Traz o queixo para dentro Alonga os braços Pernas flexionadas Se você sentir que os braços estão muito próximos das orelhas Caminha com as mãos um pouco para fora O importante é você abrir as suas costas Alongando as costas O máximo que você conseguir Respira Vem caminhando com as mãos em direção aos seus pés Apóia os pés no chão Ponta dos dedos das mãos no chão O peito, o tronco está indo em direção às suas costas E você traz o queixo para dentro Solta a cabeça Pernas flexionadas Pressiona os pés E sobe só um pouquinho o quadril Alongando um pouquinho as pernas E transferindo um pouco de peso para o meio dos pés E para a ponta dos dedos Respira Pressiona mais um pouco os seus pés no chão E tenta alongar um pouco mais as suas pernas Mantendo o tronco próximo das pernas Solta a cabeça Postura que favorece a sua memória A sua concentração Flexiona os joelhos E vai desenrolando Bem devagar Por último é a cabeça que sobe Pode dar um pouquinho de tontura Faz os olhos Solta Vamos A mesma respiração que a gente fez no início Subindo os ombros nas orelhas E soltando o ar pela boca Inspira Solta Inspira Mais uma Inspira Solta Abrindo os olhos Vamos com o pé direito para a lateral E o pé esquerdo e o pé esquerdo para a frente Desce os ombros Desce os ombros Ganhe espaços Respira Inspira 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 Expira Afasta os braços Flexionando a perna direita Não faz esse movimento do tronco O tronco está aqui no centro Ele permanece no centro Tem um alinhamento aqui E você olha lá para a sua mão direita E você olha lá para a sua mão direita Pressiona o seu pé no chão O joelho direito vai para fora como se tivesse uma parede Abre o seu peito Abre o seu peito Respira Postura do guerreiro Fortalecendo braços Costas Pernas A estabilidade emocional O autodomínio das suas emoções Gira a palma direita para o teto Inspira Inclina Lá para a esquerda Solta o ombro esquerdo Ele vai um pouco mais Um pouquinho mais Solta Respira Inspira Expira Dá-se O cotovelo direito Vem aqui na perna Braço esquerdo Vem nas costas Empurra o ombro para trás Eleva o seu queixo E olha lá para o ombro esquerdo Empurra bem o ombro para trás Na mão direita Um indicador e polegar Ao longo dos outros três dedos No mudra Da expansão da consciência Da conexão interna Respira Solta esse braço Passa pela frente do corpo Braço esquerdo Cresce Olha lá para a sua mão A palma virada para você O dedinho apontando para o chão Cresce o braço Olha para a sua mão Ganha espaços Respira Inspira Lá para o braço esquerdo Olha para a mão Alonga a perna direita E apoia onde for possível Sem descer o peito Sem descer o peito Você está na lateralidade Continua Triconassa Na postura Que fortalece a percepção Da paz Diante da impermanência Diante de desafios Respira nos desafios Diante das perdas Das mudanças Dorso da mão esquerda Novamente nas costas Inspira Sobe Você traz a mão no quadril E gira o seu quadril Girando o pé esquerdo Tirando o calcanhar do chão Eu girei o quadril todo para a direita Flexiona o joelho direito Quando o calcanhar esquerdo está fora Abre o seu peito Sustenta Respira Respira Olhando a frente Solta as mãos Vê se é possível para você Olhando a frente Inspira Sobe os braços Desce os ombros Cresce Ativa os dedos das mãos Respira Inspira Expira Incline o tronco na diagonal Fica um pouquinho só Desce os ombros E cresce os braços Sustenta Devagar Transfere o peso Para a perna direita E vai subindo A perna esquerda Se for muito Fica com o pé lá no chão Respira Inspira Sobe o tronco Sobe os braços Eleva a perna esquerda Desce os ombros Ativa o pé Ativa o pé esquerdo Restaurando o equilíbrio Diante de todas as vivências De todas as experiências passadas Trazendo o equilíbrio a partir de agora Desce o seu pé no chão Sustenta os seus braços lá no alto ainda Fortalecendo as costas Olhando a frente Sente os pés conectados Respira Entrelaça os dedos Gira as palmas para o teto Estica Como se estivesse espreguiçando Respira Inspira Intrina lá para a direita Olha para o lado direito Lá na direção da sua axila direita Ganha espaços Inspira Volta ao centro Inclina lá para a esquerda Respira Mais uma Volta ao centro Inclina lá para a direita Na postura da palmeira Trazendo flexibilidade Respira Inspira Volta ao centro Solta os braços Vai descendo Fecha os olhos Relaxa Relaxa os ombros Respira 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 Abrindo os olhos O pé esquerdo agora para a lateral E o pé direito para a frente Aqui são mais ou menos cinco palmos Ou mais que a largura do seu quadril Ou aquilo que é confortável para você Você também faz um alinhamento mental Do seu calcanhar esquerdo Faz uma linha Até chegar ao arco do seu pé Mas às vezes não é confortável Não é uma regra fixa, rígida Então se você precisar Você deixa o pé um pouco mais para frente Ou então um pouco mais para trás Principalmente os homens Tem uma abertura diferente das mulheres Esparramos os pés no chão O importante é você encontrar Esse espaço de estabilidade Esparramos os pés Então o quadril é natural Que ele gire para a perna esquerda Mãos no quadril Gira Ativa as pernas Eu pressiono o dedinho do pé direito no chão Esparramos os dois pés no chão Ativa a musculatura Você vai contraindo a musculatura das pernas Puxa o cóccix um pouquinho para dentro Leva o umbigo para dentro Inspira Sobe os braços Sente a estabilidade das pernas Desce os ombros É natural trazer os ombros aqui nas orelhas Então você desce os ombros Cresce as mãos Eleva o queixo Ativa os dedos das mãos E puxa o assoalho pélvico Puxa o umbigo Pressiona os pés Dissolvendo a fadiga O cansaço A melancolia Respira Dissolvendo crenças E condicionamentos limitantes Eu posso Eu mereço Eu consigo Eu escolho ser feliz agora Inspira Expira Alonga os braços Sem mover o trompo Observa isso Olha lá para a sua mão esquerda Flexiona o seu joelho Mantendo o tronco no centro Respira Relaxa os ombros Postura de força A energia sobe pela sola dos pés E percorre o seu coração Trazendo a sabedoria Trazendo a sabedoria Para as suas decisões Para as suas escolhas Trazendo o bom senso Respira A estabilidade emocional Pressiona os pés Pressiona os pés Suba o umbigo Sustenta a postura Em qualquer postura Se você precisar desfazer Porque cansou Desfaz E depois volta Está tudo bem Gira a palma esquerda Para o céu E inspira Vai inclinando Lá na lateral Então a mão direita Vai chegando na perna Cresce o braço esquerdo E desce o ombro direito Suba o umbigo mais uma vez Respira Vamos nos tornando Menos reativos Menos impulsivos Inspira Volta O braço direito Vai lá nas costas Tentando chegar lá No lado esquerdo Desce o cotovelo na perna Une indicador e polegar Empurra o ombro direito Para trás Abrindo o seu peito E eleva o queixo Olha lá para o alto Sustenta Respira Trazendo uma abertura interna Vamos ganhando espaços Trazendo a percepção da paz Por mais tempo Respirando nos desafios Nas situações de estresse Sem nenhum descontrole Mantendo o autocontrole Das suas emoções Desce o seu braço direito Passa pela frente Passa pela frente Acompanha com o olhar A sua mão Cresce Empurra lá no alto Eleva o seu queixo Olha lá para o seu dedinho O braço O braço está na diagonal Respira Puxa o umbigo Empurra o ombro direito Para trás Não sai do alinhamento Inspira Lava o braço direito Olha lá para a sua mão E alonga a perna esquerda O que for possível Para você Respira Pode ser que você fique aqui Está tudo bem Pode ser que você chegue lá no pé O que for possível Sem sair do alinhamento Inspira Expira o dorso da mão direita Bem nas tostas Devagar Sobe Sobe o tronco Gira o seu quadril Traz as mãos na cintura Gira o quadril para a perna esquerda Então o seu pé direito Gira também A coxa gira para dentro Tira o calcanhar do chão Braço e os ombros Empurra os ombros para trás Flexiona a sua perna esquerda Sustenta Puxa o umbigo Sustenta um pouco mais Siga ativando a musculatura do abdômen Dissolvendo o cansaço A fadiga emocional Restabelecendo o equilíbrio Das suas emoções Continua olhando a frente Solta os braços Inspira, cresce Olhando a frente Desce os ombros Postura da lua crescente Respira Trazendo equilíbrio Puxa o umbigo Puxa o asfalho pélvico Sustenta Pressiona os pés no chão Respirando pelas narinas Inspira Expira devagar Vai transferindo o peso para a perna esquerda Sobe a perna direita Sobe a perna direita O que for possível Traz os braços Inspira Sobe o tronco Sobe os braços Eleva a perna direita Ativa o pé Caiu Volta Relaxa os ombros Olhando a frente Respira Inspira Expira Dessa perna direita Mantém os braços alongados O foco para o seu olhar Suba o umbigo Puxa o asfalho pélvico Flexione os seus joelhos Une as suas mãos Empurra a pélvica à frente E o tronco atrás Eleva o seu queixo Empurra os cotovelos para fora Mantendo as mãos unidas Desce os ombros Puxa o umbigo Puxa o asfalho pélvico Pressiona os pés Ativa toda a musculatura interna Fortalecendo a sua lombar Essa postura fortalece a sua lombar Dissolve as dores Os desconfortos Por permanecer muito tempo sentado Inspira Expira Expira Volta Traz o queixo para dentro Cresce os braços Cresce Alonga as pernas Cresce Cresce Sustenta Gira Gira as palmas para fora Desce os braços Fecha os olhos Relaxa os ombros Respira Respira bem longo Bem profundo Vamos a mais uma postura de equilíbrio Só mais uma Flexionando as suas pernas Ternas afastadas mais Que a lombra dos quadris Você vai transferir o peso para a sua perna esquerda Elevar o seu tornozelo direito Ó Eu vou ajudar com a mão Vou apoiar aqui a perna Aqui na frente Flexiona a perna esquerda Trago as mãos na frente do coração E eu vou fazer um par de uma mudra Uma mudra da flor de lótus Unindo o dedinho Polegar e punhos Afastando os outros dedos E vou descendo Descendo um pouquinho mais Empurro os ombros para trás Eu olho à frente Oferecendo uma flor ao universo Acolhendo a estabilidade E o equilíbrio emocional Se cair, volta Se precisar, apoia em uma parede Está tudo bem Vamos fortalecendo as articulações Dissolvendo a somatização Aquilo que enrijece a nossa caminhada Que dificulta Devagar, sobe Une as mãos Apoie o pé Fecha os olhos Sente a diferença nos seus pés Apoiados no chão É natural Às vezes queimar um pouquinho Doer É natural Às poucos Vamos fortalecendo as articulações Respira É natural também O seu coração acelerar um pouco Mas depois tudo se acaba Vamos aprendendo A lidar com os desafios Com os equilíbrios Que a vida nos traz Vamos transferindo Solta as mãos Vamos transferindo o peso Para a perna direita Você pode ajudar Se precisar Você segura a sua perna Apoie o seu manzelo Estabiliza Faz um mudra Unindo o dedinho O polegar E a passando os outros dedos Desce os ombros Cresce o pescoço Olha lá na frente E devagar você senta um pouco mais É como se você estivesse sentado Em uma cadeira Oferecendo flores ao universo Se permitindo desabrochar Desabrochar a sua consciência O seu estado de presença De plena atenção Vamos diminuindo Tudo aquilo que nos tira a atenção Ao agora Saindo das flutuações mentais De passado E expectativas do futuro Devagar Põe o pé no chão Volta Unha as mãos Fecha os olhos Sente o seu pulso Sente o seu corpo A energia toda vibrando no seu corpo Respira Abrindo os olhos Solta os braços Com o tempo Você começa a observar As mudanças Que vão acontecendo no seu corpo Você vai soltando as articulações Você tem mais equilíbrio Físico, emocional E você fortalece todos os músculos Então as pernas Então são efeitos físicos Emocionais Psicológicos É uma gama de De benefícios Que vai muito além Do estado físico Esparrando os seus pés no chão Flexiona um pouquinho Os seus joelhos Inspira lá Com os seus braços Expira e inclina o tronco A frente Flexionando os joelhos Solta a cabeça Solta os braços Respira Respira Leva o seu pé direito Lá atrás E você vai descer Ó Deixa escorregar O máximo que você conseguir Mão direita Fica no chão E o seu joelho esquerdo Ó Eu desci o quadril Tá vendo? O joelho esquerdo Ele tá no alinhamento Do tornozelo Sustenta um pouquinho Essa abertura Se precisar Desce o joelho direito No chão Inspira Leva o braço Esquerdo O joelho cresce E o joelho cresce Inspira Expira Volta Desce o joelho direito Alonga o peito E do pé Você consegue observar Que a sua perna Tá bem lá atrás O joelho e o tornozelo Alinhados E o quadril Ele quer descer Sobe o tronco Sem fazer esse movimento Ó O quadril não sobe O quadril tá aqui embaixo Empurra os ombros pra trás Ó Faz esse movimento Empurra os ombros pra trás Eleva o queixo Entra lá Se os dedos Dá-se os ombros Ganha mais espaços Respira Inspira Lá dos seus braços Une as suas mãos Entrelaça Alonga os indicadores E é como se você estivesse Espreguiçando Crescendo um pouco mais Inspira Expira Entenda o tronco Em direção a sua perna E o cotovelo direito Vai pra fora do joelho Suba o bico E olha lá pro ombro esquerdo As torções dissolvem a raiva A culpa O medo Respira Respira Inspira Volta Apoia as suas mãos Sobe o seu joelho E você cresce o pescoço Olha lá na frente Empurra o calcanhar pra trás Postura que dissolve o pânico O medo O angústia Devagar Você vai dar um passo A frente Dá um pulo E aproxima os pés Flexiona os pés Flexiona os joelhos Solta a cabeça Agora é o pé esquerdo Que vai lá pra trás E você escorrega E você escorrega mesmo Respira 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 Tendo uma comunicação Tendo uma comunicação consciente Uma falha Uma escuta Generosa Amorosa Conectada ao seu coração Conectada ao seu coração Conectada ao seu coração Conectada ao seu coração Pressiona ele pra fora Do joelho Aquilo que dá Suca o ombigo E torce Vai empurrando o ombro direito E o cotovelo direito Lá pra trás Sustenta Respira Não é fácil Se você está fazendo pela primeira vez Não desista Não desanime Porque vamos conhecendo as posturas E tudo vai ficando mais natural Respira Você vai se habituando E vai ficando mais fácil Inspira Volta E agora o seu joelho direito Vai lá pra trás Afasta as pernas A largura dos quadris Leva o seu quadril lá pra trás Caminha com as suas mãos E vai descendo a testa Em direção ao chão Caminha um pouco mais Solta o ar pela boca Inspira Solta Solta Caminha um pouco mais Com as suas mãos Pressiona as mãos no chão Sobe o quadril Inspirando Queixo no peito Braços alongados Chega na mesa E depois você desce a pélvica A frente Por último Leva o queixo Pressiona as mãos Sobe Empurra o chão O ombro não fica aqui na frente Não fica afundado Você vai empurrando o chão Crescendo Afastando os ombros das orelhas Elevando o seu queixo Alonga a garganta Tá doendo a lombar? Fica aqui embaixo Apoia a pélvica no chão E fica aqui Respira Inspira Sobe o quadril Vai lá atrás Vem com a testa no chão Como se você estivesse espreguiçando Ganhando espaços Caminha mais com as suas mãos Um pouquinho Pressiona as mãos no chão Empurra o quadril lá atrás Inspira Sobe o quadril Queixo pra dentro Devagar Braços alongados Desce a pélvica Empurra o chão Afasta os ombros das orelhas Alonga a sua garganta Respira Respira Vamos flexionar os cotovelos Junto do corpo Bem devagar Você vai descendo Bem devagar Mantenha as mãos Aonde estão Empurra os ombros pra trás E os cotovelos Junto do corpo Aproxima a lateral dos pés Aproximando as suas pernas Inspira Empurra a barriga contra o chão Empurra a pélvis Expira Puxa o umbigo nas costas Ativa a musculatura das pernas Empurra os ombros pra trás Empurra os ombros pra trás Sustenta Olha lá na frente um pouquinho Sustenta Respira Puxa o umbigo Puxa o suelo pélvico Ativa a musculatura das pernas Volta Volta Respira Mais uma vez Une os seus pés Alonga os pés Empurra os ombros pra trás Cotovelos junto do corpo Inspira Empurra a barriga E a pélvis contra o chão Expira Puxa o umbigo nas costas Ativa as pernas Sobe os pés E sobe um pouquinho só o queixo Olhando lá na frente Sustenta Respira E solta E relaxa Devagar Vamos girando Apoiando as costas no chão Apoie os seus pés Nós vamos mover o quadril Também com o mesmo objetivo De fortalecer a lombar Hoje nós fizemos muitas posturas Que você vai sentir Um benefício muito grande Nas suas costas Então os braços na lateral do corpo Com as palmas viradas pro chão Desce os ombros O ombro ele tá aqui em cima Você desce Escorrega Escorrega as mãos O queixo não fica lá pra trás Vem com o queixo um pouquinho pra dentro Inspira Estufa o abdômen Expira Leva o umbigo nas costas Você pressiona a coluna contra o chão E tira aquele espaço aqui Das costas do chão Pressiona os pés Com o umbigo lá nas costas Você vai subindo os seus quadris Ativa as pernas Contrai Se estenta um pouquinho Devagar Vai descendo Vértebra por vértebra Bem devagar Não desce de uma vez Não machuca o seu corpo Com muito cuidado com o seu corpo Mesmo movimento aqui do quadril É um movimento curto Você estufa o abdômen E depois expira Empurra o umbigo nas costas O cóccix vem pra dentro E você pressiona as costas contra o chão Pressiona os pés Pressiona as mãos E sobe os quadris Ativa a musculatura Devagar Vai descendo É como uma onda Chegou lá embaixo Inspira Estufa o abdômen Expira Atrás do cóccix Puxa o umbigo Pressiona os pés E sobe Chegou lá em cima Você ativa a musculatura das pernas E puxa o umbigo E puxa a sua abdômen Devagar Vai descendo Fortalecendo a sua coluna Inspira Estufa o abdômen Expira Suba o umbigo Também se você sente cólicas menstruais Essa postura ajuda muito Fica lá no alto Pressiona os pés Agora você vai girar os ombros pra baixo As palmas pro teto Pressiona mais os pés Ativa a musculatura Puxa o umbigo Se for possível Entrelaça os dedos das mãos Alongando os braços E empurra os ombros mais pra baixo ainda Pressiona os pés Ativa a musculatura Abrindo o seu peito Abrindo o seu coração Vamos dissolvendo todas as barreiras Que criamos em volta do nosso coração Que limitam a nossa capacidade de amar Um amor sem exigência Sem julgamentos Sem expectativas Solta as mãos Solta as mãos E devagar Ajeita os seus ombros E vai descendo Vértebra por vértebra Bem devagar Sobe os joelhos na sua direção Uma mão em cada joelho Faz esse movimento Massageando a sua lombar Abra o seu saco Faz um ciclo Para um lado Vai lá na frente Depois você muda a direção Sente-se massagear Na sua coluna Abra no centro Abraça as pernas E leva a testa Direção dos joelhos Continua abraçando E apoia a cabeça no chão Abraça bem apertado E observa com o ângulo As suas emoções Vamos digerindo melhor As nossas emoções Dissolvendo aquele mal à garganta Aquilo que está entalado Mal resolvido no seu coração Inspira Expira Leva a testa Em direção Dos seus joelhos Queixo para dentro Devagar Volta Respira Solta Leva braços E pernas E sacode Solta Solta o ar pela boca Sacode Sacode Mais uma Apoia os pés Alonga as pernas Dá um tchauzinho Deixa os pés Combalho Para a lateral Deixa os braços Soltos Palmas Da respiração Apoio da respiração Solta Não há nada a ser feito Por não ser soltado Relaxado Essa é a postura Essa é a postura mais importante De uma prática de yoga Na imobilidade física Vamos reorganizando as nossas memórias Curando Curando e restaurando as nossas emoções Expandindo a percepção da paz Você solta Você solta Nutrindo a confiança Confiança no fluxo da vida Confiança no pulso do universo que vibra em você A prática de yoga Dissolve a ilusão Da separação E vamos resgatando o estado de plenitude De paz Acolhendo quem somos Acolhendo a expansão da luz interna Que é a sua essência É pura luz Somos o pulso do universo E no centro do nosso peito Tem uma fonte infinita de luz Evita que essa luz irradie por todo o seu ser Nutrindo cada célula do seu corpo Restaurando o equilíbrio físico, emocional, mental E vamos nos afastando das sombras Às vezes permanecemos com foco nas sombras Na dor, no medo, na raiva, na culpa Trazendo luz A este momento Trazendo atenção Ao único momento que existe Que é onde a sua respiração acontece No agora Estrava os dentes Solta e relaxa os maxilados Solta os músculos da face Tirando toda a tensão Toda a preocupação Porque tudo está bem Do jeito que está Aos poucos Vamos acolhendo Vivenciando Através da aceitação Na certeza de que tudo passa Quando inspiramos Chegamos em quem somos No momento presente No novo No agora Estamos abertos ao novo E quando expiramos Deixamos em quem somos Todos os julgamentos Rótulos Pesos Encontramos Um espaço De vazio Entre a expiração E a inspiração E é nesse silêncio Que nos reorganizamos Sinta a paz Que vibra em você Permita que essa luz Se expanda Chegando a todos os seres Que vibram no seu coração Que todos os seres Possam estar em paz Que todos os seres Sejam saudáveis E conheçam as causas Da felicidade Estamos juntos Nessa jornada De apoio De amor De luz A movendo os dedos Dos pés Os dedos das mãos Braços Pernas Espreguiçando Movendo o seu corpo Como você sentir vontade Flexiona as suas pernas Vive para o lado direito Sinta a gratidão Não pulsar em você Não pulsar em você Com a ajuda das mãos Vamos sentando Vamos dissolvendo internamente Qualquer hábito de mungúria Ou reclamação Restaurando a gratidão A alegria A alegria A alegria por ser quem somos A alegria por este momento Por este instante Por estarmos conectados Em um estado de plenitude Em um estado de plenitude Sorria E acredite No fluxo da vida Vamos juntos Entoar o mantra Com um sentimento de gratidão Por sua presença Gratidão por este corpo Vamos juntos E inspira Acompanhe mentalmente Eu sou paz Amor E alegria Eu sou luz Que possamos juntos Trilhar o caminho Do auto conhecimento Através Da luz Do yoga Hoje E sempre Incline a mente Em direção ao coração Namastê Gratidão Consegui me despedir De vocês Já está acabando Está no finalzinho Espero que estejam bem Terça e quinta Tem aula Às 20 horas No yoga Em Brasília E na quarta Às 10 horas Tem aula de yoga No meu Instagram E no Youtube Você encontra também Um monte de aulas Aulas na cadeira Aulas no chão Aulas em pé Todos os que você quiser Gratidão Por sua presença Tenha uma linda semana Que seja uma semana abençoada Oi Bárbara Você está aí Que bom ver vocês Tem 20 segundos Bárbara Magda Minhas alunas Amadas Tenha uma linda noite Bom descanso Fiquem com Deus 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 Fiquem com Deus